Fala do meu Free Fire de novo cara, se você tiver coragem, me fala na minha cara, mas grita ontem pra eu ouvir, porque se você falar baixo, eu não vou escutar, porque não vai estar sendo verdade, porque o Free Fire é o menor que alguém já feito pelo mundo inteiro, e não tem foi o melhor Battle Royale dos dois vídeos na Play Store, ok? Então pensa melhor, antes de falar do meu Free Fire, se mexe uma porrada, vou dar um, tá bom? Se mexe uma porrada, aqui ó, se mexe uma porrada, se mexe uma porrada, se mexe uma porrada, se mexe uma porrada.